O POPÓ O POPÓ O POPÓ O POPÓ O POPÓ O POPÓ É! É por mesmo! É só o que ele joga. É! Na tal vez eu vou me pensar. Eu digo que é gelo. Não tem problema. Eu quero chorar. Eu quero que eu sou. 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 Eu quero o problema. Como eu sou eu, assim, não vai chegar até agora. E assim? Por exemplo, vai ficar lá? Eu quero. Quero? Eu vejo o pompó O pompó dá a Dallayá Pua chai Eu vejo o pompó Eu O pompó dá a Boa Eu vende Eu quero ver o que eu quero eu tô passando o que não é? não sou eu não sou eu que vocês estão dizendo que estão cá eu sou uma cidade eu sou uma cidade eu sou uma cidade bel ? um nesse são as pessoas que foram quebrados não mais emビート é não está a linha do pedro é isso aí eu acho que ele cria eu acabei de dizer eu acabei de dizer eu acabei de dizer eu acabei de dizer e ele ocorre agora eu acabei de dizer Agora eu vou receber такое chinesne que eu passe agora... Ta caça... eu não estou esperando! Eu não estou esperando! Se lsem berne nos EUA. elasérias vezes. Eu vim aqui, nos isto ali e architecturales vindas. No польз prédio dos EUA. O que você conhece? A Cicué garadayo Pra esse garadayo Garim garadayo A Cicuete A Cicuete A Cicuete A Cicuete E A Cicuete A Cicuete A Cicuete O que você quer dizer? Olha que viva! Olha que viva! Não. Viva! 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 Nós que vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.